E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal Androidos. Hoje nós trouxemos de volta aqui no canal a experiência indesejada para decifrar novos códigos e também com a cena extra. Então sabemos que a primeira coisa é acordar o rapaz, né? Aí depois é só ficar tocando aqui até ele rasgar a corda. E ele se sentir o... Super-herói. Sim. E aí, beleza. Aqui a gente vai nessa caixa pegar o CD, que a gente não vai usar agora. Nesse cômodo a gente não vai precisar mexer muita coisa agora. Então vamos para o próximo. A gente pega esse dardo. E vamos pegar esse pincel que está aqui em cima. Aqui a gente vai mexer depois, que é como se fosse o diário lá da menina na janela, né? Sim. Vai ter as instruções de um monte de coisa. Sim. Aí no próximo cômodo também não vai ter nada. E no outro aqui a gente vai mexer nessa gaveta. Aí na gaveta a gente pega esse... Deixa eu ver o nome. Não dá pra ver o nome. Deixa eu ver. Tipo um plástico com DNA, sei lá, né? É. Agora sim a gente volta lá naquele... É fichário que chama, né? É. Aí você agarra e cola aqui. Aqui nessa parte você consegue ver que tem um... Um, né? Um traço. Sim. E aqui tem três. Então significa que aqui é o um e aqui é o três. E nisso daqui se parece com umas fotos que a gente vai ver. Então a gente vai lá nessas fotos. Então a gente vai perceber que aquela foto que parece um, ela é essa daqui. Então a gente vai usar esse símbolo. E aquele formato que parece o três é esse daqui. Então a gente vai usar a lua. Então o nosso código, você pode mudar. O nosso código é esse, o um. E esse daqui, o três, é a lua. Mas meu bem, volta lá. Só pro pessoal entender bem. Como que você sabe que aquele é o um e aquele é o três? Não, a gente tá vendo essa... Ah, tá. Que é o formato, na verdade, lá das fotos que tá no quadro, né? Esses quadrados aí do diário. Sim. Aí a gente vai aqui nessa caixinha. E a gente vai colocar o código que a gente vê lá. O um, a gente sabe que é esse. E o três, a gente sabe que é a lua. Agora vamos ver o dois e o quatro. Aí é só virar a folha. Aí aqui vai aparecer os dois traços. E aqui vai aparecer quatro. Então a gente sabe qual que é o dois e qual que é o quatro. Então vamos voltar lá no quadro. Então o dois é esse daqui. E o quatro é meio que um triângulo. É esse daqui que é o dois, né? Eu sempre esqueço. Nossa, meu nome, minha memória é muito ruim. Aí. E pegamos uma chave, um o quê? Um fusível. A chave amarela a gente vai abrir essa estantinha aqui. Vamos pegar uma linha, fichar também. E vamos pegar esse copo aqui. Com o fusível, a gente vai nessa parte aqui, ó. Coloca o fusível. Que é igualzinho, né? E depois nós voltamos nesse diário aqui. Abrimos de novo. Até essa parte. E vamos virar a foto do... Do rapaz. Do Cris. Que é o monstro lá que tá perdido, que a gente não consegue achar. Então aqui você tá apontando três aqui na parte de baixo e um na parte de cima. Então a gente vai aqui nessa... Na onde a gente colou o fusível. E vamos contar quantas vezes as luzes piscam. E tocando aqui na parte de baixo. Então vai ser esses três aqui. E mais um aqui em cima. Então vamos lá. Cinco, três, seis, um. Cinco, três, seis, um. Aí a gente vai colocar esse código aqui, ó. Nesse cadeado. Então vamos colocar o cinco. É... Três, né? Seis, seis e um. E a gente encontra uma outra vítima. Aí, beleza. Agora a gente vai tocar nele. E ver o que que ele desenha. Tipo, aí parece um quadrado, né? Que ele fez. Sim. Aí parece uma cobrinha. Isso parece um triângulo. E um círculo. Então bolinha. Cobrinha. Cobrinha. Quadrado. Não, bolinha não. Quadrado. Minhoca. Bolinha e um círculo. Não. Ixi. Quadrado, minhoca. O triângulo. E o círculo. Tesoura, chave. E o chiclete. O chiclete você mastiga. E depois já... Com o chiclete selecionado mesmo, você toca na linha. E a gente fez um... Meio que um anzal improvisado com linha. Aí essa chave. A gente abre essa parte aqui, ó. E vamos ligar essa... A luz de lá de dentro. Aí a gente olha aqui. Tá vendo esses quadrados que estão aqui na parede? Eles vão ser usados numa caixa que tem lá um... Tipo um cofre. Que tá lá no primeiro cômodo. Então aqui também vai ser direcional. Então aqui nessa parte de baixo vai ser um. Do outro lado vai ser o dois. No meio, três. E no canto superior esquerdo, quatro. Então é só você replicar isso nessa caixa aqui, ó. Um. Dois. Três. E quatro. E abrir. Maçã, pão e um... Uma receita. E aí a gente dá esse pão pra esse passarinho que tá aqui. Que se não fosse esse pão, se demorasse mais... Acho que uns dois minutos, ele ia devorar esse monstro aí, mano. Né? Com certeza. E acho que ele tava ali na escuridão só esperando. O momento dele fechar os olhos. Tipo um urubu, né? Ele tava se tornando um urubu. Sim. É evolução aí, ó. Aí a gente pega aquele anzol e vamos pegar a pena. Aí com a pena, a gente vem aqui nessa estante, ó. E vamos cortar essa flor aqui. Flor de papel. Que também é um dos ingredientes que está mostrando aqui nesse fichário. Né? Sim. Maçã. Maçã, pena e flor. Aí é só você dispor aqui com as cores das coisas. Por exemplo, a flor azul vai no azul. A pena amarela vai no amarelo. A maçã vermelha vai no vermelho. E depois olha aqui a receita pra saber como que você faz. As dosagens de cada coisa. Então o nosso é amarelo, azul, amarelo, vermelho e azul. Amarelo, azul, amarelo, vermelho e azul. E aí pegamos o dardo, sujamos com o antídoto e vamos lá no rapaz. Vamos salvá-lo. Vamos jogar nele. E agora com ele, a gente pega o dardo de novo. Vamos aqui debaixo do travesseiro dele porque ele esconde dinheiro. Olha aí, é que safadinho. E vamos aqui nessa portinha e viramos... E viramos... Tirar a pilha dele. Eu vou fechar porque eu não gosto de bagunça. Uhum... Quer me dizer alguma coisa, Chum? Não, meu bem. Tá. Então vamos pôr a pilha do robô aqui e vamos colocar o CD aí dentro. Aí beleza. Agora a gente volta aqui com o rapaz e vamos apagar a luz. Com a luz apagada, a gente volta nesse outro. E vamos aqui na parede e a gente pega a lanterna e liga aqui. E aí a gente conta todos esses traços aqui porque vai ser as faixas do CD. Então a gente conta até os traços que estão, tipo, diagonal aqui, ó. Os que estão riscados ou sem estar riscado? Os que estão riscados também. O risco também conta. Ah, tá. Então aqui vai ser 7, 2, 5 e 9. Vamos ligar a luz de novo. Vamos voltar no outro rapaz de novo. Acho que aqui deu a inspiração pra fazer o Newer House, né? É. 7, 2, vamos ver o que já que é o 2. O sapo. O 5 é o sino. O 7 é a risada. Sapo, sino, risada. E o nome é o violão. Então o 7 é risada. 5, o sino. O 2 é o sapo. E o 9 é o violão. Então a gente volta no rapaz. O 7. Sapo. Risada. O 5, o 7, 2, é o sapo. 5 é o sino. Opa, já tava o sino, né? O Michael sempre faz isso. E eu nunca vejo pra falar. É. E o violão. E aí pegamos o solvente. E com o solvente selecionado a gente passa no pincel. E agora a gente passa pro cara aqui de novo. E vamos aqui na parede. Selecionamos o pincel e vamos limpando essa parede aqui. Então descobrimos o código esquerda pra baixo, direita pra baixo, pra cima. Esquerda pra baixo, direita pra baixo, pra cima. Então a gente vem aqui no carinha. Vamos lá. Esquerda pra baixo, direita pra baixo, pra cima. E aqui é bem fácil, né? Não é só você ir tocando pra... Formar a figura, né? E só. E aí a gente, com um passarinho, a gente volta com o outro aqui. E coloca o passarinho no origami, que se movimenta. Agora a gente volta com o rapaz. E aí a gente vai lá e coloca essa lâmina no microscópio. Eu queria, eu quero ter um microscópio. Ele quer mesmo. Sempre fala de ter um. Aí vem diagonal, direita pra baixo. Quer dizer, direita embaixo, direita em cima. Esquerda embaixo, esquerda em cima. Direita embaixo, esquerda em cima. Vixe, deve ser uma maravilha. Tá. Nossa. Nossa senhora. Vamos de metade. Aqui, ó. Direita pra baixo, direita pra cima. Esquerda pra baixo, esquerda pra cima. Qualquer outro. Direita pra baixo e esquerda pra cima. E, gente, ó. Se o seu peixe estiver assim, é só você fazer essa sequência aqui que você consegue fazer rapidinho. Você clica nesse daqui primeiro, ó. Depois vai na cabeça. E depois vai nessa parte aqui do meio. Depois do meio, você coloca esse daqui pra baixo. Esse daqui do canto. Você passa pra cima. Esse daqui, o último, vai pra lá. E aí você só clica até vir a cabeça aqui no meio. Beleza. Agora você coloca esse rabo aqui pra trás. E você joga no meio aqui. Aí esse você pode mandar pra cá. E vai subindo o corpo e a cabeça de novo. Agora esse daqui você coloca pra baixo. Esse daqui vai pro meio. Esse daqui volta pra cá. E faz essa sequência assim, ó. Aí. Bem simples, né? E o peixe você coloca no aquário. Agora o peixe nos dá um registro. E a gente muda pro cara aqui, ó. E a gente vai aqui nessa pia. E nessa parte de baixo aqui a gente clica nela. E vamos colocar o... Torneira pra cano. Vamos desligar. O cara também, né? Não pensa no meio ambiente. Porque ele jogava tudo no... No negócio aqui. Agora esse daqui vai pra onde? Pro rio. Ele não tá nem aí. Ele já tava... É, verdade. Lascado. Ele queria lascar todo mundo. Se eu vou morrer, todo mundo vai morrer. 50, 81. É, 81. Parece um 7 ali. Aí o carinho aqui tá desaparecido. Sim. Ele é melhor se esconder do que o povo do La Casa de Papel. Aham. Aí pegamos um misturi e uma outra chave. Chave. A gente muda pro rapaz. E a gente vai usar a chave aqui nessa estante. E a gente pega esse outro copo e essa outra receita também pra fazer. Agora vamos lá fazer essa outra receita. Vamos colocar o copo aqui. Então é vermelho, amarelo, vermelho, azul, amarelo. Vermelho, amarelo, vermelho, azul e amarelo, né? Sim. E aí com a gororoba feita, a gente joga nessa outra gororoba que tá na porta. Que somem magicamente. E aí a gente encontra aquela cabeça que tá na minha janela. Nas partes extras lá. E agora a gente vai usar esse cartão aqui nessa gaveta. Vamos pegar uma pinça. Vamos lá no... Não, a gente começou. Olhar pra cima. E nessa jarra vazia você clica na mosca pra colocar ela dentro. Aí a gente muda pro outro rapaz. Quase imperceptível a mosca, né? Sim. E com a pinça a gente pega açúcar que tá aqui. Um cubozinho. E selecionamos a moeda e abrimos essa coisa aqui, ó. Porque... Com a moeda você consegue fazer isso. Sim. Aí a gente coloca o açúcar bem aqui e abre o pote da mosca pra mosca ir lá no açúcar. Idiota. Maranha ligeira na prela. E pegamos outra lâmina aqui de microscópio. Agora a gente coloca... Troca a lâmina, né? Vamos encontrar... Uma largata. Uma largata. Uma larvinha. É. Uma larva, eu acho. E com o bisturi a gente corta ela no meio. E vamos com a pinça pegar a chave. Mas eu acho que o grande segredo de todo esse game é... Como a chave estava dentro dessa largata. Aham. É, o síntese ainda deve ter posto, né? É. Mosturado. Agora vamos trocar a lâmina. Não. O mais interessante é ele conseguir fazer um baú desse tamanho. Verdade. E com a pinça de novo a gente pega o feijão. Agora a gente vai aqui nessa pia. E vamos colocar o feijão aqui dentro. E ligar a torneira. Porque os feijões daí de raio dental. Eles são... Super mágicos. Sim. Em questão de segundos. Já virou. E no airhouse o feijão lá. Deu aquele pezão gigantesco. E fez a gente subir lá pra cima do negócio. Sim. O pé do João. Aí vamos fechar aqui. Fechar aqui também. Eu não gosto dessas bagunças. Cadê? Agora essa chave a gente abre aqui. A porta e deixa o cara livre. Agora a gente seleciona ele. E vamos lá pra saída. Que é a mão dele que abre o negócio, né? Sim. Beijo feio. E agora a gente... Ai, cadê o dardo? Cadê? Rápido, ele gira o meu problema Aí, joga Eu já tava molhado já Aê, cretino Ah, e outra coisa Aqui a gente consegue perceber como que a experiência desejada Tudo que aconteceu aqui Ainda não aconteceu em Raidental Porque aqui se a gente ver o hospício do cara E comparar com o hospício da cela que ele ficou E comparar com a cela da... Ó, tá vendo que tem uma grade aqui, ó, de metal ainda? Uhum Na frente E lá no Ghost Case não tem essa grade de metal Então quer dizer que ele não está lá Né? Verdade Então nada disso daqui aconteceu Levando aquela teoria de que se acontecesse algo desse tipo na cidade Todo mundo ia saber essas coisas estranhas que acontecem, né? Sim E agora iniciando o conteúdo prêmio que a gente não sabe o que é Eita Eita, aqui vai ser mais complicadinho Ai, tem aqueles... Aqueles... Af, eu detesto esses... Ah, mas isso aqui é só pra girar Pra girar Tá de boa Mas é muito fácil Agora vamos clicar aqui pra ver se a gente encontrou alguma coisa A gente encontrou esse... Símbolos É Desse lado A gente encontrou uma chave Será que dá pra pegar o pão? E a maçã? Não dá Então será que... Se essa daqui é a cabana da bruxa Será que esse pão aí não é dela também? Ah, vamos ver se a chave abriu aqui, né? Abriu Pegamos já um coisinha ali, né? Do quadro O que mais tem aqui? O que faltava Ah, tem o... O símbolo É, o tipo X do lado azul O tipo L invertido E o negócio amarelo aqui Ai, gente, sabe definir muito bem as coisas Cadê o X? Aqui, ó, nesse lado Aqui, o X aqui, ó Ah, mas então falta... Falta... Uma outra... Parte É Então, o amarelo É esse daqui Então vamos colocar o amarelo aqui E o azul Oh, o vermelho É meio que um L Ao contrário, que é esse daqui Vamos procurar agora De baixo do travesseiro, debaixo do tapete Aqui tem um outro código A gente ainda não sabe qual que é Na janela tem alguma coisa? Não No caldeirão também não tem nada A porta tá fechada Na cama tem outra... A outra parte do quadro Então vamos colocar ele aqui E o outro aqui Aí surgiu o código Sim É tipo um L E já tá esse símbolo lá Esse coisa estranho E aqui Caraca, mano Um L De cabeça pra baixo, né? É Mas... Ué, é aquele? É bem É esse, esse daqui já tá Esse é aquele estranho, né? É Esse E... Isso daí Aí Aí, já pegamos a outra parte Agora vamos colocar aqui E mudar o azul aqui pra baixo E abrimos Pegamos uma chave Essa chave abria onde? A porta? Sério? Já? Aqui em cima a gente não olhou Tem alguma coisa? Já a gente olhou Então vamos... Vamos sair Nossa, ela tava dentro do... Armário Na verdade a gente não saiu A gente abriu a porta pra eles É Sinistra Sinistra Uh... E foi esse o conteúdo extra Esperamos que você tenha gostado Eu gostei Eu gostei Eu gostei também E dá a sequência pro Noir House, né? Sim Cabe direitinho, né? Dentro da história Nossa, mas... Nossa, mas como... Como a bruxa se escondeu dentro do armário A chonga Foi uma chonga Porque se ela tinha essa magia de desaparecer Desaparecer? Porque ela desapareceu Porque ela desapareceu, mano? Aparecia em outro canto da cidade Não, meu bem Mas eu acho que ela queria se exibir Ela queria que eles pensassem Ah, agora vocês são espertos Me pegaram Eu tô ferrada E aí, tipo, sabe? Sim Não, vocês são uns trouxas Eu vi a risadinha dela Não Ela queria se exibir Por exibição Ah, mano Sei lá Mas o que vocês acham que aconteceu? O que passou na cabeça da bruxa aí? Pra ela fazer essa palhaçada Comentem aí pra gente Se vocês curtiram do game Qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários Ou segue a gente lá no Instagram E pode mandar mensagem por lá também Né, meu bem? Verdade Não esquece de dar um like nesse vídeo Se inscreve se você não é inscrito Por favor É isso Então, muito obrigado Por ter me assistido até aqui Um grande abraço E tchau Tchau